Música Como está? Esse vídeo deveria ser publicado, exibido em rede mundial de televisão, em redes sociais todas unificadas, porque na verdade eu vou citar algo muito prático. 5 venenos, 5 péssimos hábitos na hora de você ir no banheiro, ou na hora de você defecar, ou na hora de você fazer o número 2, como a juventude fala atualmente. Na verdade, a imensa maioria do mundo nunca teve uma orientação correta de um especialista e passa errado esses hábitos de pai para filho. Já te peço, nos ajude a compartilhar. Vamos tentar bater um recorde de compartilhamentos nesse vídeo. Clica onde diz compartilhar e passa para familiares, se você acha que é um assunto muito íntimo. No mínimo, o WhatsApp da família você tem que passar. Eu sou o doutor Fernando Lemos, sou coloproptologista, sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus, sou criador do canal do YouTube Planeta Intestino. Já estamos nos 5 continentes. E, na verdade, antes de começar o vídeo, eu gostaria de trazer um convite muito importante. Muitas pessoas têm que ser beneficiadas extraordinariamente com essa dica. Siga-nos no Instagram, dr.fernando__, que é aquele tracinho baixo, Lemos. dr.fernando__, Lemos. Lá eu trago publicações diferentes do que eu trago aqui no YouTube. Lá eu trago coisas do meu dia a dia, do bloco cirúrgico, sobre orientações medicamentosas, sobre intercorrências com pacientes meus na colonoscopia. Coisas que podem realmente salvar a tua vida. E, obviamente, se você não faz parte da nossa comunidade, da nossa família Planeta Intestino, inscreva-se no canal. Eu tenho visto que muitas pessoas gostam dos nossos vídeos, até compartilham, mas não são inscritos. Clique onde diz inscrever-se e, a partir de hoje, faça parte dessa grande família que é o Planeta Intestino. Pessoal, sem mais delongas, vamos lá. 5 hábitos péssimos, que se você faz algum deles, a partir de hoje você tem que esquecer e nunca mais fazer. Número 1. Inibir o reflexo defecatório. Vou traduzir para o português. Isso aqui eu falei a parte técnica. Quando dá vontade de defecar, você tem que parar o que você está fazendo e você tem que ir defecar. A menos que você esteja num local muito impróprio ou num momento muito difícil de você poder abandonar. Caso contrário, pare, peça licença. Ou se você está vendo um filme, pare, defeque. Ou se você está digitando alguma coisa em rede social, pare, defeque. Porque sempre que você inibir o reflexo defecatório, fezes que deveriam ser expelidas do reto, ficam no reto. E, na verdade, o reto é um órgão apenas para passar as fezes. Não é um órgão de depósito. E quanto mais fezes ficarem ali, duas coisas podem acontecer. O seu reto. Dilatar, porque tem que acomodar fezes. Isso aí pode trazer uma sequela de você se tornar uma pessoa constipada ou uma pessoa com bloqueio defecatório que sempre defeca e nota que não esvazia tudo. Você tem a sensação de esvaziamento incompleto do seu intestino. Ok? Sem contar que você pode perder a sensibilidade de poder notar e perceber que você está com fezes no reto. De tanto fazer isso, é muito comum a pessoa chegar no meu consultório e examinar, fazer um toque retal e dizer O teu reto está cheio de fezes. Você não está com vontade de defecar? E a pessoa diz, não doutor, não estou sentindo nada. Porque de tanto inibir, já se acostumou, se adaptou. O reto já fez um espaço para ficar com aquelas fezes retidas ali. Então, nunca iniba o reflexo defecatório. Dentro do possível, isso é um bem que tu faz para a tua saúde. Para, defeta e volta para a atividade que você estava. Segundo péssimo hábito. Agora eu vou falar o outro extremo. Um é inibir quando eu tenho vontade. O outro é ir sentar no vaso sanitário quando não tem vontade. Eu escuto muito meus pacientes em consultório, até eles querendo dar dicas para os filhos, mas é dica errada. Meu filho, vai para o banheiro. Ou eu fico lá no banheiro mesmo sentar com vontade e fico dando uma forçadinha para ver se vem a vontade. Não. Isso também não é correto. Isso é o outro extremo. Você tem que defecar quando tem vontade de defecar. Ok? Você pode dizer, mas eu não tenho nunca vontade, doutor Fernando. Então, vá no coloproctologista para poder avaliar a tua constipação intestinal. Se é uma constipação por problema do movimento intestinal, que nós chamamos de inércia colônica. Ou se o problema está só na saída. Chama-se bloqueio defecatório ou defecação interrompida. Que nós temos vídeo aqui no nosso canal sobre esse assunto. Então, não é um bom hábito você ir para o vaso sanitário e ficar sentado sem estar com vontade. Terceiro péssimo hábito. Vaso sanitário não é local de você ficar lendo jornal como era antigamente. Ou como é mais atualmente ficar mexendo em celular, respondendo WhatsApp, vendo Instagram, vendo Facebook, vendo YouTube. Não é local. Muitas pessoas dizem, doutor, eu fico lá no meu celular para ficar bem calmo no vaso sanitário, sem pressa. Eu sempre gosto de dizer assim, não é local de você ficar descansado no vaso sanitário. Não esqueça que ali é um, vamos falar, um buraco que fica o ânus forçando para baixo. E tem pessoas que passam 30, 40 minutos, uma hora e dizem que coisa boa. Eu fico atualizando a minha rede social no vaso sanitário. Faça isso em qualquer outro local. Menos no vaso. Vaso sanitário de meus pacientes assim, você vai lá, defeca e sai. Porque senão você vai ficar forçando os vazinhos, os retais internos, hemorroidários, canal anal. E você pode adquirir uma doença hemorroidária, um prolapso mucoso do reto, o reto começa a descer. Hemorroidas externas começam a se dilatar. Trombose hemorroidária ou hematoma anal. Então a partir de hoje, lembre-se de mim, do doutor Fernando Lemos. Não fica sentado em vaso sanitário com o celular. Eu tenho inclusive um vídeo só falando sobre celular e vaso sanitário. Quarto péssimo hábito que eu bato tanto na tecla. Eu digo que isso aqui deveria eu estar com alto falante e falar em todos os continentes do mundo. Não esfrega o ânus com papel higiênico ou com nada. Ânus não é para se limpar assim. Como pai passa para filho, filhos depois passam para outros e para netos e vai indo geração em geração. E pessoas morrem fazendo errado esse hábito. Ânus se limpa com papel higiênico se for limpar. Batendo, que nem eu digo muito quando dou palestra. Usem 20 pedaços se tiverem que usar, mas não esfrega. Eu até falo em tom de brincadeira. O que o ânus fez para vocês que tem que machucá-lo? Tem que esfregá-lo com força. O perfeito você já sabe, você que é nosso seguidor aqui. Mas sempre vale a pena lembrar. O perfeito seria você defecar, lavar com água e com sabãozinho neutro ou sabonete neutro. O ideal seria o sabão neutro, melhor do que sabonete. Depois secar muito bem com uma toalhinha batendo. Porque não adianta de nada você lavar e depois esfregar. Se quiser usar lenço umedecido pode. Desde que depois você seque com papel higiênico, com alguma toalhinha batendo. Porque o lenço umedecido deixa muito úmido. Isso aí facilita o que? Micose, dermatite, da coceira, da ardência na região anal. Porque se você continuar esfregando ânus, isso aí pode favorecer doença hemorroidária externa, hematoma anal ou trombose hemorroidária. Tem pessoas que fazem tão forte que acabam machucando o esfínter anal que é responsável por manter a continência. Então é muito importante você não esfregar nunca mais a partir de hoje o papel higiênico no ânus. Antes que você pergunte, mas é possível ficar limpo? Sim. É apenas questão de treino, de hábito. Você sempre fez algo errado. Agora está na hora de modificar isso aí. E o quinto hábito é você sentar no vaso sanitário e jogar o corpo para trás. Existe todo um mecanismo, uma fisiologia na hora que nós defecamos. Você não tem noção como é complexo a musculatura esfínter da região retranal, os elevadores do ânus. Eu vou só resumir para vocês. Quando você defeca, o esfínter externo, que é o responsável por nós conseguimos segurar, quando a gente tem vontade e não pode defecar, ele tem que relaxar. O esfínter inteiro, para dentro, ele tem que contrair para empurrar as fezes. E tem um ângulo chamado ângulo pulbo-retal, que é um músculo que sai da frente do púbis e faz toda a volta no reto, puxa o reto para frente. Quando é feita, ele tem que abrir. Então, tudo que você puder facilitar para poder fazer a defecação de forma correta, é você ou ficar ereto e levantar os pés, tem já uns banquinhos específicos para isso, uns 10 a 15 centímetros, auxilia bastante, ou se você não quer isso, você ficar com o corpo ligeiramente forçado para frente, que isso aí facilita a abertura desse ângulo pulbo-retal. Você tem que rever e anotar esses cinco hábitos e passar para a sua família. Quem gostou do vídeo, pessoal, isso é o que eu peço para você, se você puder fazer, não custa nada, dê um like, curta esse vídeo, que nem como eu disse que eu gostaria que nós tivéssemos um recorde de compartilhamentos, vamos ter um recorde de curtidas, que isso aqui faz com que o YouTube entregue para mais pessoas. E no Instagram eu te aguardo, é drdedoutor.fernandoleus. Abraço a todos e até um próximo vídeo. E no Instagram eu te aguardo,